E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje minha gangue, estou aqui novamente no GTA 5 Online e pessoal, que viagem é essa véi? Fieldmaster, ou seja, o Tratorzão Rosa. Mano, eu tô pensando de Tratorzão Rosa mesmo gente, o que vocês acham? Vai ser o Tratorzão Rosa mesmo, mas pra dar uma zoada, tá ligado? Aquela zoada de leve, e mano o negócio é o seguinte gente, olha só, no título fala Trator vs Trem, esses dias eu tinha feito Caminhão vs Trem, que foi um desafio muito massa, que o nome do serviço era Uniduni Trem, e vocês curtiram bastante, deixa eu ver quem tá deixando joinha já, tinha o pessoal ali no lobby já, explodindo o likeão, então vamos deixar muitos joinhas pessoal, conto com vocês, Se vocês são novos no meu canal, se inscrevam também, porque todo dia gente, eu posto 4 vídeos novos, tá chegando o Red Dead, eu acho que nesse momento que esse vídeo tá saindo já, tem vídeo de Red Dead no canal, então, vamos nessa clã, vamos nessa ó, olha a explosão, eu sou mano Lipão e vou chegar em First Filhão, será que eu vou chegar em First mano? Tá maluco? Ah, teve gente que não foi de Trator, mano, e trollou muito, meu Deus manos, é um parkour de Trator, na linha do trem manos, igual vocês estão vendo, aqui ó, eu não sei porque que eu não tô conseguindo passar, mas enfim, vamos nessa, vamos nessa rapaziada, anda filho, anda mano, o maluco trollou mano, ao invés de pegar o Trator foi com outro carro, é um jumento mesmo, ai, 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 isso aqui vai ser difícil, mano, isso aqui vai ser tenso, isso aqui vai ser muito louco, então já me des, mano, fica aí cruzando os dedos, ó, passando sorte pra mim, me desejam bastante sorte, manos, o negócio aqui vai ser louco hoje, hein, vai ser muito tenso, nossa, o trem passou e destruiu todo mundo, como que um trem consegue passar no meio do container, gente, olha, meu Deus do céu, gente, sujou muito, sujou muito porque tá modo contato, acho que tinha que ser modo fantasma, sei lá, eu vou aproveitar esses segundos que eu tô de modo fantasma, pra enfrentar junto com alguém, ó, olha, mano, vamos junto, filhão, vamos junto, mano, vamos junto, aproveitar que tá modo fantasma aqui por alguns segundos, ó, olha, e aí eu passo, ah, agora já saiu o modo fantasma, agora sujou muito, 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 aqui, aqui não vai ser tão difícil assim, eu acho, acho que não vai ser tão difícil assim, não, gente, ó, só fazer a curvinha top aqui, ó, aqui a gente já passa também, eu tenho que ver quando o trem tá chegando, gente, tem que tomar cuidado pra quando o trem chegar, eu me proteger, ficar aqui, ó, no cantinho escondido, longe de mim, galera, longe de mim, ser explodido novamente pelo trem, só que aqui eu acho que o trem, ele pega, mano, esse que é o problema, ó, aqui o trem me pega, tá ligado? Eu acho que aqui o trem me pega, gente, mas, calma lá, calma lá, ufa, mano, que alívio, gente, conseguimos pegar o checkpoint, que desafio hardcore, hein, meu Deus, a gente tá na linha do trem novamente, clã, agora eu acho que eu não vou, não vou conseguir fugir do trem, gente, e o trem já tá vindo, meu Deus do céu, o trem tá vindo, gente, meu Deus, como que eu vou parar o trem, mano, já era, eu me lembro que bem no começo do GTA, o que muita gente queria fazer sempre era parar o trem, inclusive eu, nossa, aproveitar que tá modo fantasma aqui, velho, naquele pique, e eu era uma das pessoas que também, eu já tentei parar o trem, gente, mas não dá, eu me lembro que uma vez eu com os meus amigos no GTA Online, a gente colocou vários caminhões gigantescos na linha do trem, a gente tentou parar o trem, mas não teve jeito não, mano, o bagulho aqui é, é very crazy, naquele pique de profissional, profissa, profissa, mano, tenho que honrar meu nome, ele põe profissa, pega o checkpoint, pega o checkpoint, ah, essa corrida aqui é do Léo, tamo junto, Léo, inscrito aqui do canal, valeu demais aqui, ele também já tinha feito a corrida do caminhão versus trem, agora ele fez outra corrida aqui na mesma pegada, só que eu tô achando mais louca essa aqui, hein, mano, top, hein, Léozinho, top, top, parabéns, mano, ai, como que eu vou dobrar? Acho que tem que passar aqui pelo lado, ó, show, passo aqui do ladinho, tratorzinho, aquele maluco que foi com a caminhonete, ou ele tá tendo vantagem, ou ele tá se dando muito mal, mas eu acho que ele tá tendo vantagem, o meninão que foi com a caminhonete, tinha que, tipo, ter o, poderia restringir, não, não, quem tá com a caminhonete tá lá atrás mesmo, o primeiro e o segundo colocado, ah, não, eu acho que não, o primeiro colocado tá muito avançado, eu acho que ele foi com a caminhonete mesmo, clã, e enfim, até tem como deixar travado só com o trator, mas acaba bugando, saca? Mano, a gente tá passando em cima do que? Parece que um celular é isso daqui, gente, parece que é a tela de um celular, olha, 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 não é hoje que você vai me pegar, trenzinho, ou é, ou é, ou é, ou é hoje, ah, mano, já acabei caindo ali do, do subidão, vou aproveitar que eu tô nesse modo fantasma aqui alguns segundos, ó, onde deu ruim demais, vamos resetar de novo, Aí, finalmente passei, mano, tive que usar a tática do, a tática do freio de mão, manos, agora o trenzinho tá passando, hein, trenzinho cabuloso, gente, se ele dá pra eu passar aqui em cima do trem, ó, que isso, que isso, quase que fiz um instante em cima do trem, mano, top demais, só que, pô, manos, complicado, hein, calma lá, calma lá, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pular bem certíssima dessa, desse container aqui, gente, e, pô, parece que é fácil, mas não, manos, achei um pouquinho, achei um pouquinho tenso passar dessa parte, bugava, toda vez que eu chegava ali em cima, bugava, ó, na verdade, o trator que não ajuda, gente, o trator é um carro que faz o fácil ficar difícil, essa aqui é a real, manos, o trator transforma a facilidade na dificuldade, ó, ó, agora a chama que é nóis, beleza, facinho, só ir na manha, ó, só esperar um, um trenzinho chegar aqui, naquele pique mesmo, nossa, bem aqui que o trem explodiu, gente, tinha um negócio de madeira ali, e o trem acabou explodindo tudo, olha só, quando a gente olha pra trás, o chão tá branco, quando a gente olha pra frente, o chão tá normal, muito louco, muito louco, nossa, o que é uma luz no fim do túnel, o que é uma luz no fim do túnel, gente, ou é o trem, ou é a saída, nesse caso é o trem mesmo, mano, quando vocês tiverem um túnel, e vê lá no fundo, a luz no fim do túnel, fique esperto, às vezes, pode não ser só a saída, gente, mas pode ser um trenzinho, eu já andei de trem já, pessoal, é muito louco, só que no trem com andei, tipo, ela não dava tão rápido assim, fica mais ou menos, ô louco, como que eu vou subir aqui, meu parça, porra que tem que subir aqui, colocar uma rodinha aqui, ó, nossa, mano, que dificuldade, velho, muito tenso subir aqui, velho, meu Deus, aí, passei, peguei o checkpoint, ufa, ó o meninão da camionete, será que tem uma parte bem difícil, que só passa quem tem o trator, não faz muito sentido isso, mas, vai que, né, vai que é só quem tem o trator que passa, não gosto, mano, ainda no título falava, trator, aí o meninão pega outro carro, não gosto de quem faz isso, velho, velho, aí, deu pra passar, finalmente, nossa, exatamente do tamanho do tratorzão, show, aqui, eu já tô ligado como que eu passo desse, desse esquema, já tô ligado, já, já tô na mente, já tá tudo na mente, já, tudo esquematizado, já, como que eu passo, tem que de ré aqui, né, filhão, se você tem que de ré, é sinal que tem que de ré mesmo, não sei por, qual o motivo que ele não tá passando, ah, já vi, tem que subir em cima dessa grade, ó, e ele não consegue, não, na verdade, aqui tem que, tem que ir reto mesmo, mano, não precisa ir de ré, não precisa ir de ré, não, mano, eu, eu pelo menos não vi nitro embaixo, gente, mas eu tento de ré, mais pra garantir mesmo, o outro meninão também tá de ré, então, né, não custa tentar, olha isso, mano, olha o trenzão passando, essa daqui é uma das regiões mais bonitas do GTA, na minha opinião, gente, essa ponte que tem aqui nessa região do canyon, eu acho fantástico, gente, fantástico mesmo, mano, não tem nitro embaixo, não sei por que que a gente tem do de ré, talvez mais aqui pra frente tenha nitro, eles não iam tá indo de ré só por aí, calma lá, aqui, olha lá, arrumadinha dos campeões, mano, aqui tá tenso, hein, falar pra tu, vou cair, mano, calma lá, calma lá, calma lá, de ré eu confesso que é tenso, hein, mano, aê, deu pra passar, gente, tá maluco, não sei por que, eu fui de ré, eu vi o menino indo de ré, acabei indo de ré também, eu acho que eu fiz o, eu fiz o mais difícil, eu acho, aqui não vai dar, não vai dar pra passar, calma lá, menino, calma lá, calma lá, que eu vou entrar aqui, mano, tá tudo suave, meninão, eu vou entrar aqui, ó, e tá naquele pique mesmo, mano, agora é só torcer pra gente, a corrida toda, literalmente, é na linha do trem, mano, que massa, que da hora, já vão analisando aqui o serviço, pra vocês falarem pra mim qual parte, que vocês acharam mais top, da corrida de hoje, beleza, bem diferente mesmo, clã, ó, ia manter uma luz no fim do túnel, hein, ia uma luz amarela, não, é, parece um negócio meio amarelo ali no fim do túnel, eu só quero sair, gente, da linha do trem, mano, eu tô com muito medo já, não aguento mais não, mano, o trator pega tipo 20 milhas, ó, uou, top, mano, top, só que agora vai ter mais um parkour aqui na linha do trem, e eu já tô vendo, todo, eu tô vendo o terceiro, o segundo e o primeiro colocado, não sei por que que eles estão travados nessa parte, não sei mesmo, qual que é o motivo, do travamento deles, aqui tá suavão, só fazer aqui o parkour, suave, mano, suave, ó, tá batendo a, eu não tô passando, gente, porque tá batendo a escadinha do trator, ali no canto, vocês acreditam nisso? Tá batendo a, isso, mano, me ajuda aí, velho, pelo amor de Deus, o maluco tá indo de ré já, mano, o maluco não aguenta mais, tá passando até de ré já, velho, não aguenta mais, velho, tá na sofrência mesmo, já tá até passando de ré já, mano, vixi, olha, mano, não passa, olha isso, o maluco tá me empurrando, gente, e não passa, olha, meu Deus, eu acho que é ali em cima, mano, que tem que passar, no mínimo, é, agora eu passei por aqui, mano, e ó, o maluco passou ali pelo ladinho, não tô conseguindo entender, clã, ó, toda a gangue aqui representando, ó, tamo junto, jogo em equipe, galera, hoje a gente fez o jogo, literalmente em equipe, tamo junto demais, gangue, vocês estão representando demais, 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 tamo junto, Lunatic, o antigão gamer, quem mais, o, o Araost, não sei mais quem lá, tamo junto e, win, na verdade, hoje todo mundo ganhou, todo mundo tava ali me aguardando no finalzinho, gente, essa parte final foi um pouco troll, no final das contas eu acabei passando ali pelo lado, em cima dos pneus, mas eu achei engraçado porque do lado não passava, meu trator ficava travado, e o maluco conseguiu passar, gente, do nada, do meu lado, aí eu tipo, fiquei o que, será que era o problema do meu trator? Eu tava acelerando todas, não ia, eu tava puxando a frente de mão, não ia mesmo, mas ok, deu pra passar, a gente desafiou, hardcore demais, disso lá, então quem gostou, já explode o like, pra fortalecer, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, gente, porque todo dia, sai quatro vídeos novos, ó, ó, só a mitada, então, se inscreva aqui embaixo, e deixe muitos joinhas, beleza pessoal, um abração então aqui do Lipão, até a próxima, e fui, tchau, tchau, tchau,